E aí galera, beleza? Garoto Verde na Era de novo, com um novo projeto pra vocês. Shiprider, pra Playstation, ou a versão que eu tô jogando aqui, pra computador, pra PC. Só alegria. É o jogo do Coyote, que ele tá num reality show provido pelo Patolino, glorioso Patolino, em que ele tem que roubar ovelhas, igual aquele desenho que ele roubava as ovelhas do Sam Compastor, que ele fazia o papel de lobo, ali ó, Ship, Dog and Wolf. Ovelha, cão e lobo. Só que ele continua sendo o Coyote, claro, aquele mesmo que é o Papalegos. No desenho, que era um dos desenhos preferidos da minha infância, sempre eles batiam um cartão, daí entrava outro Coyote, tomava lugar desse, e entrava outro Coyote, tomava lugar daquele lá. Era bem engraçado. Mas vamos aqui então. Esse aqui é o estúdio do programa, onde a gente vai escolher a fase que a gente vai. Ó a galera na plateia. Tem até estrelas ali, ó, o Pernalonga, o Frangolina, a vovó, Ligeirinho, Frajola, o namorado do Thais, o namorado do... a namorada do Garguinha, aquele gangster que eu não lembro o nome. Esse cara grandão que eu também não lembro o nome, o Papalegos aqui, a bruxa, o cachorro da vovó, o Bulldog lá, aquele monstrinho gigante que eu não lembro não, tá pequeno ali na verdade, né, aquele gigante. Cantor... Bom, enfim, tem toda a galera aqui da Warner Bros., tem figurantes e pessoas importantes assistindo. Vamos lá. Então tá, cada fase tem esse relógio que eu falei, e cada vez que a gente encontra ele, esse relógio que eu falei que ele batia um ponto, né, cada fase tem um desse escondido. Cada um que a gente pega dá um ponto de bônus, e aqui a gente vai liberando os bônus. Inclusive tem duas fases extras pra ser liberadas, então... É um jogo que dá pra zerar com 100%, ó que beleza, tipo que eu gosto. Tem um gráfico muito bonito, tá na versão de PC porque ela tem um gráfico levemente melhor que a de Playstation. Vamos pro nível 1 aqui. Mas a jogabilidade das duas é muito boa, joguei as duas versões, inclusive eu escolhi essa. Uma coisa que eu não sei se é um bug dessa versão minha, é que na de Playstation todos tinham voz mesmo, né. Apesar dos dois jogos terem as legendas em português do Brasil, é o original do jogo isso, eu coloquei aqui, claro. Mas na de Playstation eles tinham vozes. E aqui na de PC não tem. No caso o patrocinador está falando inglês agora, né. Cuspindo pra caramba. Deixa eu cortar essa dica dele que eu já sei o que ele vai falar. Mas enfim. Essa versão de PC não tem. Eu acho que é um bug da minha versão, porque pra instalar deu problema. Deu duas vezes o problema, quase que eu não consigo rodar o jogo. Mas claro, né. O jogo é pra Windows Milênio. E eu tô jogando no Windows 7. Então só de rodar já é uma vitória, não vou reclamar não. Oh! Aqui tem que usar com calma o pulo duplo. Acompanha a sombra do coiote. Parece difícil, mas não é não. Só manter a calma. E o melhor de tudo, o jogo até reconhece o meu joystick, velho, de Xbox. Então, de Xbox NCC, não tem do que reclamar, né. Aqui, ó. Se fosse no Playstation, imagina o controle de Playstation. O botão X interage com as coisas. Que é aquela mãozinha azul ali. Relógio de ponto. Acione-o e você vai ganhar um ponto de presente. Beleza, deixa eu acionar aqui, ó. Mais uma vez o X. Ô, budega. Fica em frente aí, coiote. É, na verdade, porque eu já acionei. Eu treinei os movimentos aqui antes de começar a fase. Na verdade, eu já peguei esse relógio aí. Por isso que eu não quero acionar. Beleza. Mas tá aí o relógio secreto. Esqueci que se eu tivesse pego, ainda dá pra pegar de novo, né. Obviamente. Uou! Agora é só voltar. E o objetivo de cada fase é roubar uma ovelha do Sanka, um pastor lá. Shipdog. Opa! E levar num círculo que tem na fase. Quer ver? O Patolino tá aqui pra dar dicas. Caso você esqueça o que ele falou, né. Então tá. O X interage com as coisas. O quadrado pula e dá o pulo duplo. Se apertar de novo no ar. O bola faz ele correr. Você fica batendo ele. Uou! Vai ser muito útil em algumas partes. Ele até corre alguns precipícios pequenos. E o Y dá essa visão. O Y. O Y é do meu controle aqui. O triângulo. No controle de play. Dá pra você ver a visão do rosto do coiote. Da cabeça dele aqui. Ou dos olhos dele. Aí. Vamos lá. Então primeiro de tudo. A gente tem que subir aqui. Ô! Lá 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 tá o rebanho do Sanka, um pastor. Quer ver? Aqui ó. Olhar. Ali o Sanka, um pastor. O Sanka, um pastor. E as ovelhinhas. Olha que gracinha a ovelhinha. Olha que bonitinha. Algumas dormindo. Outras de boa. Beleza. Deixa eu sair fora daqui. Correio. Você bate no correio aqui. E cada caixa de correio libera um item. Dinamite. Peguei. Foi pro meu inventário agora. Inventário no botão L1. Eu configurei meu joystick de Xbox. Pra ficar igual de Playstation. Então os botões são os mesmos. Se você fez o dinamite explodir. Pode vir aqui pegar mais. Beleza. Vamos lá então. E no R1 sendo em silêncio assim ó. Segurando R1. Muito útil também. Então primeiro de tudo. Pegamos dinamite. Usei o menu aqui L1. Joguei pro lado. Aperto o X pra colocar. Deixa eu sair fora. Só esperar explodir. Pimba. Por que eu fiz isso? Porque aqui fica a saída da fase. Onde tem que trazer a ovelha. Cuidado. Dá pra cair no precipício. Não vai achando que as bordas aqui são. Intransponíveis. Igual a muitos jogos não. Atenção. Ponte frágil. Uma pessoa de cada vez. Ou seja. Não vou poder passar carregando a ovelha aqui. Deixa eu dar uma corridinha. Olha o gaguinho. Na fala ele fala em inglês. Ele fala gaguejando né. Só que aqui eles traduziram certinho. Eu até gaguejar imitando mesmo. Não tem tempo isso não. Ele tá falando que ele vai ajudar a gente com as alfaces. Pra quem não sabe alface é a palavra feminina. É a alface. Apesar que mais da metade da população brasileira fala o alface. Ai o Sam me viu. Ele corre até uma altura depois que ele desiste. Sai daqui palhaço. Eu bobiei. Que é o seguinte ó. Quando eu chego perto dele. Aparece um quadradinho que vocês viram com a cabeça dele. Quer ver? Ali ó. Tá verde o fundo. Ou seja. Até aqui ele não tá me vendo ainda. Se eu avançar mais e ficar amarelo. Quer dizer que ele tá me vendo. Então eu tenho que andar só em silêncio. E sem olhar pra mim. Se eu olhar de frente. Nesse quadrado aqui pra nossa tela. Quer dizer que ele tá olhando. É o pra onde ele tá olhando né. Imagina que eu corte. Olhando pra ele. Ele tá olhando. Olhou pra lá. Andei. Tô só saindo da vista dele. Agora ficou amarelo. Daqui ele já pode me ver e me ouvir. Tô atrás dele. Olha que panacão. Deixa eu levar essa aqui que tá marcando. Olha que engraçado. Não dá pra correr como ovelha. Carregando ela né. E dá pra dar um pulinho muito sem vergonha. Mas não vou pular não. Porque não vou atrair a atenção dele. Pronto. Ficou verde. Já era. Pulei. Claro que essa primeira é fácil de roubar né. Só pra gente aprender. Primeira fase de boa. Antes dessa tem uma fase de treino. Mas nem vou gravar. Porque não compensa. Fase de treino é muito simples. Deixa ela aí. Tá. Quero falar sobre nada não. Quero que suas alfaces cresçam. Err. Enxerga com a ovelha ali. Xarope. Ok. Ok. Que ele falou pra trazer a ovelha né. As alfaces dele crescem. Certo. Ele explicou que a gente pode fazer um caminho de alfaces pra atrair a ovelha. Ou só segurar uma alface. Que já atrai a atenção dela. Que é o que eu vou fazer. Vai vendo. Pegar todas que ela coma. Calma querida. Já aceitei a alface. Deixa ela aí por enquanto. Sacaram né. Esse jogo é assim ó. Ele é baseado em puzzles. Vamos dizer assim. Você tem que resolver os enigmas. A alface tá aqui ó. Ficou roxa ali embaixo. Aquele quadradinho no canto esquerdo. Eu vou andando com a alface. Ficou vermelho. Quer dizer que ele tá muito longe a alface da outra. Aí voltou a ficar roxa. Aqui tá perto. Se eu fizer uma trilha pra ovelha seguir. Se ele ficar muito longe. Ela não vai seguir. Ela vai parar no caminho. E aí é um problema né. Que eu não posso subir na ponte junto com ela. Opa. E pronto. Agora a gente volta aqui. Deixa eu atrair minha querida ovelha. Segurando uma alface. Vem cá querida. Vem. Ó o quadradinho. Quer dizer que ela tá sentindo o cheiro. Ela já me segue. Ô. Tá carregando a ovelha nada. Vem, 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 vem. Agora eu guardo. E ela vai comer aquela ali. Vai lá queridona. Muito bom. Muito bem bolado esse jogo. Os gráficos são muito bonitos. Olha, meu, é muito. É um desenho, velho. Você tá dentro do desenho da Warner. Muito bom. Dentro do desenho do Coyote. Da Warner Bros. Ali o secreto. A gente pode ver ele por fora aqui perfeitamente. Caso você não tenha encontrado ainda né. Tá nítido aí. E lá vai ovelhas. Pra ela passar a ponte. Porque lembrando. A ponte não suporta o peso dos dois. Subiu com a ovelha na ponte. Caiu. Aí. Ela passou a ponte. Pronto. Deixa eu dar uma corridinha aqui. Ô. Exagerei um pouquinho na corrida. Vem cá gracinha. Ná, rá, 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 rá. Ná, rá, rá, rá. Tá aí. Entramos aqui no círculo. Terminada a primeira fase. E... Só alegria. E lá vai a ovelha. Nossa, que eu virei a lenta, mano. Aí, faltam 15. Agora abriu a próxima fase. Vai salvar o jogo. Meu, jogo assim. Tô traduzindo em português do Brasil. Não é nem português de português. É português do Brasil. É muito bom, cara. É outra coisa. Ok. E mais uma vitória. Patolino falando, né. Certo. Muito obrigado. Vamos aqui, então. Já que a gente tem o primeiro ponto que a gente pegou no relógio. Pra gastar ele. Ali, ó. Isso aqui custa um ponto. Fotos, pesquisa de cor. Isso aqui custa dois pontos. Isso aqui custa dois. E tem lá pra frente mais coisas. Vamos comprando o que dá, já. Comprei. Tem que comprar tudo mesmo? Vamos ver qual que é desse bônus aí. Ó, que legal. Vários desenhos que eles fizeram pra pesquisa de cor, como eles dizem, né. Desenhos originais. Ó, que ótimo. Coyote, a cara de malvadão dele. Já se lascou. Acabou a cara de malvado. Ali, desarmando a mina terrestre. Vai ter as fases mais pra frente. Mina terrestre. É um caso sério. Vestido de ovelha. Que ótimo. Vestido de fantasma. Também vai ter isso mais pra frente. Um fantasma. Ficou muito pra esse desenho, não. Essa ovelha não tem nada a ver com o traço da Warner. Esse desenhista viajou nessa. Nem as ovelhas do desenho são assim. É, um dragão. Um dragão de novo, felizão. Um tipo de catapulta. Um robozinho. Uma vara de pescar. Um tubo. Sei lá que é isso. Um teletransporte. Ventilador, imã, martelo, bigorna, caixa da Acme. Uma caixa d'água. Um trem. O coiote ali do lado. Uma máquina de, sei lá, parece que é de chiclete, mas tá caindo moeda. Na vizinha do Marvin Marciano. Olha o patolino de... Cavaleiro Medieval. Patolino de apresentador. Mais sério, mais bravo. Bailarino. Acabou. Tá ótimo. Tá ótimo. Esse foi o primeiro bônus, então. Então, beleza. Deixa eu me encaminhar aqui pra segunda fase, então. Tá, salvou. Legal. Ok, ok, ok. Esse é um jogo, galera, que vale muito a pena jogar. Como eu disse, eu não conhecia ele antes. Me indicaram aí nos comentários. Não lembro quem foi, mas quem foi, muito obrigado. Pronuncie-se. E eu fico muito feliz, porque eu viciei. Enquanto eu não zerei, eu não parei. Eu joguei muito bom. Joguei sozinho. Joguei com minha namorada. Viciei minhas sobrinhas. Todo mundo jogou. Eu passei pros meus amigos. É um jogo muito divertido. Tanto a versão de Play quanto a de PC. São exatamente iguais, exceto pelos detalhes que eu disse de gráfico, né. E talvez de voz. Mas são jogos muito bons. Beleza, agora eu vou pro nível 2. Que é assim, ó. Só uma coisinha. Quando você completa a fase. Cadê a fase 1? Aqui. Quando você completa a fase sem achar o relógio, escreve nível completo. Como eu achei o relógio ponto, nível totalmente completo. Agora vamos encaminhar aqui pra fase 2. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Escrevam aí o que vocês acharam. Comentem. Avaliem meu vídeo. Se gostou, clica no gostei. Favorito o vídeo. Se não é inscrito no meu canal, se inscreva. Você vai receber sempre os novos vídeos que eu mandar, né. E é isso. Agradeço a todos. Até a próxima. Fui.